Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter do Jornal Diário da Região. Olha só, em seguida, vou mostrar imagens feitas pelo repórter fotográfico Johnny Torres da condição do Rio Grande, lá em Guaraci. Recentemente, eu estive no Rio Grande, ali em 100, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A situação era muito difícil e a seca atinge, inclusive, as pessoas que vivem ali do rio, os pescadores, os moradores das cidades próximas. Então, dá só uma olhadinha nas imagens feitas aí pelo Johnny Torres durante a semana e lê também a reportagem em especial sobre o assunto no Jornal Diário da Região. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!